E aí E aí E aí o o o o o e rapaz viu testei 3 iscas 3 isca foi só botar essa medidog coral olha trairinha boa ai não, será que pegou na guelva, não pegou não, pegou não, vai sobreviver será? vai pegou na guelva não, tem tanto sangue saindo em baixo, é pegou aqui na pelinha aqui vai lá Bruno, joga lá, joga lá na moça, eu vou lavar minha mão aqui as câmeras é uma coisa pessoalmente, ela é linda demais achei grande hein velho mas é as manchas, a coloração dela é bonita demais né pensou se ela tivesse toda da cor que está o rabo final dela lá é isso aí galera, bora pescar horrível, é uma capa hein se você chegar perto ali dela e tirar uma foto, é um tubinê da hora que você viu hum hum